Sinto muito te dizer Sinto falta de você Foi bom demais te conhecer Mas eu preciso te esquecer Sinto tanto ser assim Sinto falta até de mim Você foi meu maior prazer Mas eu preciso te esquecer Foram tantas noites e aventuras Foram tantos beijos de paixão Prometemos todas as loucuras Inventadas pelo coração Prometemos um amor tão grande Derramamos juros pelo chão E agora vou não sei pra onde Pra fugir da minha solidão Mais uma vez aconteceu Acreditei num grande amor assim Mais uma vez eu vou tentar Até achar um grande amor pra mim E agora vou não sei pra onde Eu não sei pra onde Eu não sei pra onde Temos um amor tão grande, derramamos juras pelo chão E agora vou não sei pra onde, pra fugir da minha solidão Mais uma vez aconteceu, acreditei num grande amor assim Mais uma vez eu vou tentar, até achar um grande amor pra mim Sinto muito te dizer, sinto falta de você Foi bom demais te conhecer, mas eu preciso te esquecer Eu preciso, mais uma vez eu vou tentar Mais uma vez aconteceu, acreditei num grande amor Mais uma vez aconteceu, acreditei num grande amor Mais uma vez aconteceu, acreditei num grande amor Vou tentar te esquecer, acreditei num grande amor Vou tentar te esquecer, acreditei num grande amor Mais uma vez aconteceu, acreditei num grande amor Mais uma vez aconteceu, acredite 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 num grande amor